bom dia galera beleza estamos aqui hoje em barra do luna novamente para fazer uma pescaria de costeira nosso amigo júnior e marquinhos tá lá caminhada lá estamos aí na caminhada até chegar lá vai chegar na ponta da daquela costeira dessa gostei aqui né a gente vai lá na ponta da pedra Beleza pessoal E aí galera chegando hein estamos chegando aos caras aí é um salve aí Júlio e tá bom que aqui ó tem tem esses vão aqui ó é pra caramba eu quando eu praticava o penino ó e aí pessoal estamos chegando hein vamos pescar na ponta daquela pedra ali ó caramba tá batendo a água aqui a ondulação tá alta hoje pessoal e nós vamos tentar aí e tomar que a gente não leva um banho agora aqui eu né e ó parou aquela série de onda alta então bora seja que Deus quiser ai começou de novo e eu vou levar um a marca não leva um banho aqui imaginei já e eu quero começar a série de ondulação agora pô e aqui vamos pessoal deixe que Deus quiser e ó meu Deus agora foi ui 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 chegamos uuu e aí sim o que ó só que tem que ficar de olho na ondulação tamanho ó esperar passar Pera aí, Júlio, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Calma aí, calma aí Só porque você chegou, hein Vai, vai de boa Vai de boa, vai de boa Vai na moral Aê Já era, aí já era Vá, parou Aê Nossa, o tio deixou as coisas lá Deixa eu ir ali, ó Deixa eu ir lá, tá lá, viu Fica de boa, hein, cara Tio, espera a ondulação Viu, tio? Nossa, vira uma bitela, aí, olha lá, Júlio Pera aí, pera aí Ah não, tá suave Vai, vem gente, vem Vai, vem de boa, vem de boa Sem pressa Vai de boa, não precisa ter pressa não Aê, de boinha Dá um pulinho e gruda Vai com tudo, vai com a água Joga, joga Aê, já era, já era Boa Difícil subir Adrenalina É, galera, dia difícil hoje aqui, hein Meu Deus Maré batendo pra caramba Tá vazia A água tá bem suja hoje aqui Tá louco Tá fácil, não Sei não, hein, tô vendo que eu vou sair dedão hoje aqui Os caras aí só na tentativa Tchau, tchau Beleza meu Deus do céu e a minha roça ao ver e será em vamos ver e aí pessoal peguei hein a já não sai mais dedão aqui ó o badejo velho aí ó badejo cara hahaha aí galera ó o badejinho ó o badejinho bonito caraca hein o badejo velho olha aí e aí galera já dá uma parada para tirar foto então ó micro gig nunca falha em micro gig nunca falha olha isso aí vamos tentar fazer a soltura do bicho aqui galera tá pequenininho ó não dá para levar e vamos ver se eu solto ele daqui mesmo soltar esse aqui tá pequenininho vai lá garoto agora e mais um hein vai aqui na beirinha vamos ver o que é ah não pequenininho tá louco peguei na asa do bicho aí peguei peguei na marido a toca cara você é louco aí aí ela peguei na asa do bicho aqui ó e aí ó e aí e aí e calma oi na nazinha oi que a barbatana do bichinho cara e aí filha da mãe a maria da toca mesmo lá oi 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 oi-mai a arte do Julio, vai escorregar caramba, que susto que susto, que susto você quer um, aqueles bichos aí, só vai pescar agora não acredito, ah, pegou só eu juro que vai sair dedão da pescarinha, o baiacuca aí ó, o Marquinhos pegou baiacuca, que bonito tá aí o peixe quem disse que não pega o peixinho hoje só faltou, eu juro, agora aí, hein, bicho tá louco, meu juro show aí, eu juro, faltou 100 eu tava derrotando nesse que eu da árvore ele tava pescando macaco esse aqui, esse é um baiacu baiacuvinho, é que é isso olha lá, no jiguinho, cara, caraca show, hein, igual que eu vi o jiguinho galera, vou encerrando o vídeo por aqui hoje foi bem fraco de peixe costeira do barro do Una tá ali o Júnior na tentativa aí, ó tá tentando pegar o o pato que tá mergulhando ali, o mergulhão marquinho lá, ó pegou um peixinho aí, acabou de pegar um baiacu e é isso aí, galera pescarei difícil hoje, mas o que vale é tá pescando, né beleza? falou, galera até a próxima aí não esqueça de se inscrever aí e dar aquele like valeu e com Deus aí, fui tchau 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 tchau